Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a testar uma paleta primeiras impressões barra review e hoje vamos testar mais uma paleta de Ode Beauty eu sei, passo a vida a testar paletas de Ode Beauty aqui no canal mas sabem que mais? São paletas que eu realmente adoro e os conceitos de Ode Beauty são muito inovadores e normalmente ela tem não só paletas apelativas em termos de texturas e cores como também os próprios conceitos e ela agora lançou duas paletas novas que são as Color Block Obsessions e então ela tem de um lado uma Color Block Obsessions que é com azuis e com verdes, que eu vou por aqui e do outro lado tem a com os laranjas e com os roxos que é a que eu vou testar aqui hoje no canal isto é uma paleta que uma amiga minha comprou e ela foi uma querida que diz-me emprestar para eu testar aqui no canal para fazer obviamente um look com a paleta e ver se a consistência da Ode Beauty se mantém tanto nas cores vibrantes como nas cores mais pastéis como no paleta em si e o que vamos fazer então hoje no vídeo vai ser testar esta paleta pela primeira vez e ver se ela vale a pena ou não portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, temos aqui a nossa paleta vem assim, é toda ela em borracha parece aquelas coisas que se põem no chão nas crianças para brincarem e tem então a nossa família de duas cores neste caso esta é a laranja e roxa que vem assim uma destas sombras isto como vos disse é de uma origem minha portanto obviamente já está utilizado uma das sombras que é esta aqui é eyeliner portanto vocês molham ou com água ou com fixe plus ou com o que quiserem e fica eyeliner portanto fazem, é quase que eyeliner cake fazem a vossa textura de eyeliner conforme o que forem seja mais líquido, mais creme, o que for temos na verdade roxos e laranjas não podemos fugir muito destas cores e embora eu acho que a paleta é linda e as cores são super vibrantes e obviamente sabemos que eu testo aqui várias coisas do The Beauty porque eu acho que é uma marca que é muito consistente em termos de sombras e conceitos etc no entanto eu acho que isto poderá ser um bocadinho difícil em termos de looks porque temos que andar mesmo nos rostos e nos castanhos, há aqui um azul e um lilás mas acima de tudo vamos ter que andar nestas cores e não dá para fugir muito portanto eu sei que não vou fazer nada de completamente diferente tendo em conta as cores que estão aqui mas vamos tentar fazer uma coisa gira, divertida e testar acima de tudo a paleta para ver se a qualidade se mantém ou não temos obviamente no meio como já viram esta aqui dividida que supostamente eu acho que vocês devem misturar eu não vou fazer porque a paleta não é minha portanto eu sou utilizada, vou utilizar tipo um lado e outro e esta aqui que é memorizada que é um roxo que tem tipo partículas de laranja no meio as outras são mattes este azul é metalizado e é tipo azul noide e obviamente este que se mistura com água e fica eyeliner obviamente vamos ter um eyeliner roxo hoje e eu vou tentar se calhar que os olhos sejam mais na família dos laranjas para depois haver o contraste com o roxo sendo que esse é o look da apresentação da paleta quando ela saiu eu queria fugir um bocadinho aos look da apresentação mas não dá tendo a conta com o único eyeliner que temos e o roxo não dá para fugir muito é isso porque caso contrário eu não vou experimentar o eyeliner e nós queremos também que eu experimente o eyeliner portanto vou tentar andar aqui mais nos laranjas, na pálpebra e o roxo como eyeliner portanto vou começar na arcada com uma boa questão não é? com qual é que eu vou começar? eu acho que na arcada posso começar com uma mistura destas duas porque eu nem esqueci qual delas é que eu quero usar portanto olha eu vou misturar estas duas este pêssego clarinho com este amarelado e vou aplicar na minha arcada ora bem, agora eu acho que isto vai ser complicado eu não vou mentir isto é uma paleta que em termos de inspiração acaba por ser um bocado complicada estou aqui a fazer swatch para ver o que é que eu acho que será melhor em termos de conjugação de cores and it's not easy se vocês utilizarem esta paleta em conjunção com outras é excelente porque tem outras opções de outras cores se utilizarem-na sozinha torna-se um bocado limitada estão a ver? as sombras brilhantes são estas aqui e eu nem sei bem o que é que é de fazer honestamente acho que vou usar este roxo aqui escuro o que não é eyeliner portanto este aqui no canto externo e vou ver se consigo fazer um género de transição deste roxo escuro para este roxo claro tipo violeta aqui portanto vou tentar passar deste escuro para este que eu não sei como é que isto vai misturar com este laranja que eu acabei de pôr na arcada mas vamos ver e rezar wish for the best basicamente ok o primeiro até senta muito bem agora vamos com violeta que eu não sei se vai ter grande vibrância na pálpebra porque ele é tão pastel que eu acho que isto é daquelas cores que só têm muito impacto se tiverem por exemplo uma base branca em baixo ou uma base branca ou uma base preta acima de tudo base branca era o ideal tipo imaginem porem uma sombra em creme branca por baixo lembram-se daquela altura em que se usava os color pencils da NYX o jumbo o jumbo pencil no tom milk aquele branco depois pegam essas sombras por cima e ficavam mega vibrantes se se aplicasse uma coisa dessas por baixo eu por acaso até acho que tenho esse produto ou se não tenho tive o durante muito tempo posso-me já ter livrado dele é possível mas bem ela por acaso até se mostra na pálpebra mas não fica com aquela vibrância que está na paleta porque não tem lá está a base vibrante branca para super sair no entanto foi feito desejado acho que safa é incrível não fica incrível pelo menos na pálpebra não mas percebe-se vou reforçar um bocadinho o laranja da arcada só porque sinto que vou apagar um bocado e acho que em cima só vou mexer em termos da lenha não vou fazer grande coisa mais porque vai ficar estranho sabe não estou chateada com este look acho que lá está não podemos fugir muito a esta panoplia de cores que temos aqui mas a coisa até fica gira e elas embora a clarinha seja muito clarinha elas até se misturam muito bem tendo em conta o quanto as tés são se ficava muito mais vibrante se eu tivesse feito um cut crease sem dúvida fui parva fui mas já não há nada a fazer agora olha já está poderia ter feito um cut crease e tinha ficado muito melhor mas bem agora com o pincel de eyeliner e com fixe plus vou experimentar este eyeliner roxo portanto vou molhar o pincel com fixe plus no caso vou molhar o pincel da Zoeva pelo que eu estou sempre a falar aqui que é o U do 317 wing liner e vou fazer um eyeliner com este roxo da paleta devo dizer que este eyeliner esta sombra que se transforma em eyeliner deve ser das coisas mais fáceis de utilizar desta paleta fica extremamente opaco e olhem que eu até apliquei um bocadinho de fixe plus a mais e ficou extremamente líquido pensei que vai ficar muito transparente muito diluído mas não ele fica completamente opaco que é muito fixe e lá está é muito fácil fica uma textura muito fácil de fazer vou usar aqui um bocadinho de uma asinha suave adoro esta eyeliner devo dizer que estou muito satisfeita com esta eyeliner e embora lá está o look não está muito vibrante porque eu não fiz cut crease e isto era sem dúvida um daqueles looks que precisava de um cut crease mas até nem estou insatisfeita vou fazer exatamente o mesmo do outro lado e passamos para a parte de baixo sem dúvida que na parte de baixo eu só vou aplicar as laranjas porque de repente é só roxos e lilás e só temos o laranja de arcada de resto não temos mais nada portanto tem mais a festa vai ser dos laranjas portanto vou fazer o mesmo do outro lado e já voltamos para acabar a parte de baixo dos olhos bem já fiz o ator e fiz pus máscara de pestanas pus duas camadas de Magstack e então agora em baixo para terminar acho que temos que temos que ir às laranjas eu gostava de utilizar este laranja metalizado eu não sei se isto no canto interno vai ser claro o suficiente mas vamos tentar aqui no canto interno o laranja metalizado não fica incrível mas também não fica terrível portanto olha vamos manter o laranja metalizado aqui no canto interno puxar aqui para a linha inferior das pestanas e depois passo com o laranja mais escuro na linha das pestanas inferiores todas isto só para termos algum laranja aqui porque senão senão isto é só roxo portanto o que eu estou a fazer é no canto interno estou a aplicar só esta metade do laranja aqui no canto interno e depois na linha das pestanas todas vou pôr este mais mate e se calhar vou-as bater para este amarelado portanto aqui este e depois bater para baixo não está o que eu estava à espera mas estou satisfeita vou pôr mais que as pestanas em baixo e vou terminar com os lábios vou pôr uma coisa assim obviamente nudo mas um nudo mais pôr pêssego alaranjado por acaso não sei se isto vai ficar incrível sabe acho que vou ter que buscar outra coisa que seja mais alaranjado mas acima de tudo vou pôr este lip liner da MeliCard que vai correr bem que é o Aria e vou pôr um gloss mais alaranjado por cima e fica o look terminado e pronto este vídeo espero que tenham gostado obviamente como já perceberam eu gostei bastante da paleta mas acho limitada em termos de cores ou seja o que é que eu quero dizer com isto a paleta é boa obviamente a qualidade da UDA é sempre consistente acho que as mais pastéis portanto aqui estas duas de baixo têm algum kickback mais kickback do que o que eu estou acostumada com as paletas da UDA mas eu acho que é por serem tão pastéis e tão neons que acabam por ter mais kickback por causa do pigmento que têm em si o eyeliner este aqui foi sem dúvida tipo não é que seja uma sombra mas foi a minha parte favorita da paleta porque acho que é é um eyeliner que fica super fácil de construir em termos de em termos de espessura portanto vocês podem utilizar ou mais líquido ou mais creme está sempre opaco portanto eu inicialmente até apliquei mais quantidade de fixe plus e vocês até podem aplicar obviamente com água e eu senti que ele estava muito líquido e pensei que ia ficar completamente transparente na minha pálpebra e não se ia ver até porque é uma cor bastante pastel achei que não se ia notar na própria da pálpebra e nota-se bem está opaco secou completamente mate e segundo a paleta ele é waterproof foi sem dúvida a minha parte favorita da paleta e no geral gostei de todas achei que este laranja metalizado aqui para o canto interno até correu muito bem é super bonito gostei da vibrância dos laranjas mesmo os pastéis têm boa vibrância tinha ficado provavelmente um look melhor mais bem fake e aqui aconselho-os a não fazerem o que eu fiz que é se obviamente vão utilizar principalmente estes tons mais pastel e querem que eles fiquem muito vibrantes muito mais do que isto façam cut crease portanto ponham ou façam cut crease ou ponham uma base de sombras em baixo portanto que tenha alguma cor para vos amelar a cor que tem na vossa pálpebra portanto ou tipo uma sombra em creme branco ou uma sombra em creme preta sempre neste caso se calhar aconselharia branco por causa do pigmento destas cores ou então façam cut crease o cut crease é obviamente aplicar o corretor na pálpebra não é na móvel exato é na pálpebra móvel toda fixar com pó e só depois é que vão com as sobras por cima para além de durar muito mais tempo fica muito mais sharp e as cores ficam mais vibrantes mas no geral eu gosto muito da paleta acho que lá está se não gostarem de rosto e de laranjas ficam muito limitados se utilizarem como paleta auxiliar com outras que vocês já tenham com cores de transição etc acho excelente gosto muito e como sempre eu gosto dos conceitos da UDA tipo a cena das cores os blocos o packaging de borracha pá está giro e são duas cores que se complementam muito bem que é o rosto e o laranja e no geral gostei do look obviamente quer saber o que é que acharam em baixo nos comentários tanto do look como da paleta o esquema de cores compraram alguma destas não compraram o que é que acharam quero saber tudo em baixo nos comentários espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau 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 tchau